O jogador de sinuquinha mais famoso do mundo, mais seguido, o bruxo da sinuca, atual campeão da liga, Baianinho de Mauá. Então agora, pra enfrentar ele, como eu disse pra vocês, é a quarta vez que ele se enfrenta e vai ser a terceira no Bola 8. Na verdade, o Bola 8 vai ser decisivo aqui pra gente descobrir se a evolução do Igor Figueiredo vai ser o suficiente pra enfrentar o ator. Eu tô preparado porque o Igor Figueiredo é um grande jogador, joga muito bem, muito matador de bola, então tem que estar sempre atento com ele. E eu tô aqui atento pra ele e atento pros outros. Perder ou ganhar faz parte do jogo, mas vou dar o meu máximo. Na verdade, como eu te falei, a experiência dele de conhecimento da regra é muito grande, não só do jogo em si também, que ele conhece bastante. Eu tenho que fazer um curso com ele de maldade, eu acho que pra você ele vai vender cara, hein? Mas hoje eu trouxe dois táxis, um pra bater nele e o outro pra jogar, entendeu? Baianinho de Mauá enfrentando Igor Figueiredo, o rei do mesão, e as estatísticas estão na tela pra vocês acompanharem. Baianinho de Mauá contra Igor, lembrando que essas estatísticas é nesta LBS, tá? Boa tarde, bem-vindos novamente pra essa fase melhor de nove, quem ganhar cinco ganha o jogo. A regra vocês já conhecem, eu tenho apenas algumas recomendações importantes. Não interagir com o público em momento algum durante o jogo. Não usar o telefone celular durante o jogo, ok? Retirar os equipamentos da mesa após terminar a partida e respeitar o tempo de ação um do outro. O pouco mais fino empurrou a dez pra trás da tabela do oito ali, porém, ele conseguiu afastar essa branca o mais longe possível do objetivo do Baianinho, que é essa bola cinco agora. Que foi bom até pro Igor, né? Porque a dez ali é menor e se ele acha ali uma sinuca em algum momento, é ela que vai pra vala. Nossa senhora! Baianinho mata tentando talvez buscar uma descolada do seis, mas aquela. Joga por duas bolas, né? Conseguiu travar ali pro três no meio. Vamos ver a sequência do Baianinho de Mauá, se consegue desenrolar alguma outra tacada. Ele que já livra a caçapa da bola dois no meio e vai fazendo a sua fileira de mataria. Ainda tem enroscada aquela bola sete, um seis colado. Vamos ver decisões do Baianinho de Mauá que serão as melhores daqui pra frente. Olha, só ele consegue abrir a bola sete. Não abriu o suficiente pra caçapa de esquerda aqui e também passou um pouco pra caçapa da direita. Vamos ver se ele vai nesse fino arriscadíssimo pra já ir descolando ou se ele vai só do bando mesmo. Queria jogar ali atrás, ó. Se acerta também essa sete armada aí, a seis bem arrochadinha na seis. A branca arrochadinha na seis ia complicar um pouco pro Igor, né? O Igor já vai desarmando o Baianinho e sempre buscando o caminho da branca no oito ali, ó. Que é onde ele esconde e esconde bem essa bola branca. Começou com muita qualidade esse jogo de Baianinho, Igor, que é o esperado. Jogando diferente ali o Igor Figueiredo, né? Impressionando a gente aqui com tacadas novas, tacadas na mesinha. Acho que andou treinando aí. Tá de parabéns o Igor. Taco regularmente embaixo do braço e vê agora pra dar trabalho. E quem sabe conseguir vencer o bruxo da sinuca aí pela primeira vez. Tá de parabéns, hein? Um abraço aí do sinuca aprendiz. Quem fizer cinco vitórias primeiro avança 0x0 esse primeiro jogo um pouco mais truncado. Mas é aquele truncado de qualidade. Pode ver que os jogadores nem sentam direito, né? De qualidade, olha, o Igor toda tacada que ele faz é sempre pensando na marcação da branca. Pode reparar. E aí, aonde que ele acha a pedra no sapato? Que o Baianinho, sabendo disso, não tem receio nenhum de dar bola e deixar a mesa mais limpa. Porque aí, a mataria e a inteligência tática que ele tem no jogo acaba sobressaindo em cima de qualquer estratégia defensiva do Igor. E como é um jogo individual, conta muito o fator psicológico no sentido de tentar mexer na ansiedade do seu adversário. O Baianinho mostra uma extrema tranquilidade, assim como o Igor também, que não se impressionou com a mataria do Baianinho e continua na sua estratégia de continuar marcando bem a branca. Dessa vez, acabou colando o 15, que não é bom pra ele. É, esse 15 aí pode atrapalhar um pouquinho o Igor Figueiredo, né? Que tava com o jogo bom, jogo açucarado. Porém, tá junto com a bola 6 ali. Então, a dificuldade é igual e já vai o Baianinho desprender essa bola 6 pra jogar mais tranquilo e deu foi a sinuca. Tacadinha arroz com feijão e a gente sempre fala, né? Pra matar a fome, muitas vezes, só um arroz com feijão, mais do que basta. Igor na tabela. Sai, sai por tabela. Vamos ver se o Baianinho vai arriscar essa 7 no fundo ou vai fazer o que ele acabou de fazer, né? Encostar só atrás do 7. Se para na frente da 8 ali, era um excelente negócio pro Igor. Faltou um pouquinho de sorte agora. Ia dar uma aliviada. Exatamente, o Baianinho persiste no mesmo estilo de jogada, no mesmo intuito de jogo, só encosta atrás do 7 pra também marcar e marcar bem esse posicionamento de branca. Quem vai chegar antes na bola 8? Nas próximas tacadas a gente vai descobrir. Olha aí o Igor. Excelente tacada do Igor Figueiredo, hein? Já armou a bola 13. Bela armação por tabela, mostrando que o Igor, além de tudo, evoluiu muito nas tabelas também. Evoluiu. Evoluiu e é muita prática, né, PH? Porque é totalmente diferente. A gente tá falando de metade ali da mesa que ele tá acostumado a dar tabelas. Então o cara tem que tá treinando nessa mesinha aí. E o Igor mostra que tá. Vai pegando o mapeamento aos poucos, né, com a prática. E eu acredito que o Igor também começou a gostar de jogar sinuquinha, né? Porque é muito importante você pegar o gosto de jogar sinuquinha. Ontem, uma conversa mais particular com o Noel, ele chegou a comentar, né? Que ele acaba não praticando muito por falta de gostar da regra, né? Quando ele tá livre, ele joga a regra inglesa, outras modalidades. E isso faz diferença. Se você gostar mais da regra, obviamente, você evolui mais no jogo. E falta também uns parceiros pra tá treinando junto com ele, né? Porque aí dá bastante motivação. Olha só, falando isso aí por tabela, nossa senhora, na força certa pra esse sete ficar dentro da boca. Entende bem pouquinho de tabela o Baianinho, entende bem pouquinho. E vai lá pra adubar novamente ali, dando aquela sinuca ao Igor Figueiredo. O Igor super paciente, né? Super tranquilo, os dois mantendo a estratégia ali, sem nenhuma afobação, fazendo só o necessário, nada mais do que isso. E o Baianinho, ele não gosta muito desse jogo. Ele vai, ó, quer ver? Imaginava que ele não ia tentar sair na mesma tabela. Ele ou ia dar essa três logo, tentar arrumar outra pra descolar ali. Ele não gosta desse negócio de vem uma tabela aqui, a mesma jogada ali e fica repetindo até quem leva a melhor. No momento que ganha a bola 13, o Igor Figueiredo tem apenas o 15. O Igor pode chegar antes do oito, hein? Atenção, temos um corte pro Igor Figueiredo. Já pode ir no meio ali o Igor Figueiredo e conseguir executar ali, pegar o oito de frente pra fazer um a zero com o Baianinho, hein? Tava o homem. Vai afinar e subir a branca atrás do oito. É o estilo de jogada que ele fez até agora e fez agora quase com a perfeição. Tem um super fino ali o Baianinho, que é difícil, mas fácil é rolar também aquela seis pra boca, né? Eu acho que ele vai duvidar do Igor, né? Ih, vai pra cima o homem. O Baianinho não quer saber de brincadeira, ataca e vai firme pra cima ali. Nossa senhora, impressionante realmente a coragem, né? No momento desse, da partida, o Baianinho preferiu ir afinando nesse set, que parece fácil, mas se ele errasse, iria facilitar demais a vida do Figueiredo. Sabe lá onde ia parar esse set? E agora ele vai na mesma. Ele responde com a mesma estratégia. Afina a bola dele e sobe lá na bola oito. Por um detalhe ali, ela não entrou onde o Baianinho bem querido. Vocês perceberam? Long pot pro Igor. Refugou, mas o Igor tem um long pot nessa bola 15, que pode simplesmente fechar a partida. Ele que é um dos maiores, se não o maior atirador de bola distante do planeta. Igor Figueiredo na soltadinha. Olha só, se mata essa bola, garante 1x0, hein? Deu dois bicos e no close, os batimentos cardíacos de Igor Figueiredo acima dos 130 e Baianinho pouco mais do que 90 batimentos. É bastante diferença, então falando de 40 batimentos de diferenças. Parabéns pela tecnologia da LBS também monitorando o coraçãozinho das nossas feras. É claro que isso é uma individualidade de cada um, né? Às vezes tem jogador que tá acostumado já a bater mais o coraçãozinho, mas a gente vê que o Baianinho ali no modo frio total, quase um réptil. O Baianinho é um acostumado, é o jogador da casa, né? A estrela da casa, então ele já se acostumou com o ambiente, né? Com esse tipo de jogo, é um grande campeão. E pro Igor ainda é uma modalidade, querendo ou não, nova, né? Porque é a sinuquinha, novidade pra ele. Então acredito que ele sinta mais do que o Baianinho de Mauá. Perfeitamente. Enquanto o Igor escolhe a tacada, uma curiosidade dos batimentos cardíacos aí. É como se fosse uma fita que a gente usa no braço dos jogadores, um pouco acima da manga ali. E o jogador tem a opção de querer jogar com ela ou não. Se decidir que está atrapalhando o jogo, a gente não obriga o jogador a jogar. O Baianinho falou uma coisa engraçada. Eu uso se ele usar. Se o Igor usar. O Igor falou, bora. Ninguém quer dar partido não, cara. Exato. Então, já aconteceu inclusive do jogo de Filipinho e Baianinho. Filipinho tirou, o Baianinho tirou também. E vamos pro jogo. O Baianinho vai nessa fina defensiva, tentando trazer novamente atrás do oito. Quem conseguir essa sinuca vai valer ouro. E parece que deu a sinuquinha no seis, não deu não? É. Agora o Igor tem que... Se passar é um fininho, hein? Por trás do quinze, né? Só um belisquinho. Tem que tentar deixar aquela bola atrás do quinze, mesmo que erra, tem que sinucar pro oito. Vai de fina. Essa fina pode ser no mesmo estilo. Afinando no quinze e trazendo atrás do oito. Excelente marcação do Igor Figueiredo. Nossa, agora sim, com perfeição, o Igor acerta a primeira sinuca mais decisiva do jogo. Que qualidade o jogo, o primeiro jogo que nós já estamos vendo hoje, né, PH? Tem muito jogo pra rolar e esse primeiro, olha que disputa de defesa sem mesmo chegar na oito. E o que é mais gostoso é que a gente tá falando de uma melhor de nove, né? Quem fizer cinco vitórias avança. Até ontem, a fase permitia quatro vitórias, agora são cinco. Ou seja, teremos um belo jogo entre Igor Figueiredo e Baianinho Jumauá. Que abre apenas o primeiro dos quatro jogos dessa noite maravilhosos. Serão jogos decisivos pra gente descobrir quem vai avançar pra semes de amanhã. Amanhã, só dois jogos, hein? Vai ser maravilhoso pra quem fizer sete vitórias primeiro. Espero todos vocês. E agora sim, o Baianinho já vai entregando esse quinze, mas tentando deixar sinucado atrás da bola seis. E conseguiu. No macê é possível sair, mas aí é muito arriscado também pro Igor, né? Tacada difícil pro Igor Figueiredo, que se cegar vai sobrar a bola oito pro Baianinho. Então, uma tacada que tem que pensar bastante. Mas também se conseguir sair ali, dificulta ainda mais pro Baianinho Jumauá. E vamos ver como é que tá de tabela o Igor Figueiredo, que foi nessa oito agora. Na tabela, saiu bem, hein? Quase ele sinucou atrás do oito. E ali cai. Eu achei que ele ia sair aí tentando a tabela de trás. Ele preferiu a segurança de pelo menos encostar na oito, vendo que a seis tá meio tortinha. O Baianinho tem um fino nesse seis. Fino que, dependendo de onde colocar a branca, perde a partida. Se errar o seis, obviamente. Vamos então pro movimento decisivo nessa bola seis do Baianinho Jumauá, nessa primeira partida de Igor e Baianinho. Baianinho vai pra alavancar do taca ali, Baianinho Jumauá. No tiro da bola seis. Vai torando. E um graxinho desmaravilhoso! No capricho! No capricho dessa bola seis! E agora? Será que cai essa bola oito fazendo um a zero? Não dá pra arriscar que o Baianinho vai errar uma bola. Porque sempre que tem bola aberta, ele mata. Estamos chegando a quase 20 mil já, sinuqueiros simultâneos. Vou pedir pra vocês, com muito carinho, vamos deixando um like pra gente bater 5 mil likes. 25 pessoas aí. Poder ajudar, vai ajudar demais. Tá meio inseguro ali na empanhadura agora o Baianinho. A mão tá vendo se... Coloca o taco por cima. Olha o que o Baianinho fez! Mesmo com a pegada estranha, o cara conseguiu arrochar essa bola oito e faz um a zero do Igor Figueiredo. Mas, às vezes, não sabe a estratégia perfeita. E o Baianinho tem muito dessa malícia. Uma linda gavetinha ali. O Baianinho que antes tentou travar pra já pegar essa bola 10. Lá na caçapa, onde tá 7x4, que ia atrapalhar bastante o jogo do Igor. Errou, mas o Igor também errou no meio. E agora o Baianinho já com a vantagem novamente. Sensacional! É impressionante! A gente que acompanha o Brasil pelo Baianinho, pelo Brasil todo, né? O PH específico é que viaja atrás de grandes jogadores, principalmente o Baianinho lá. Eu posso dizer que quando entra aqui nos estúdios LBS, Copa Mundo da Sinuca, a gente tem o Baianinho nível máximo de verdade. Olha só! Arrumou o jogo, tá? A mesa ficou mole. Ontem a gente teve partidas de duas horas de duração, que a mesa parecia que não passava uma bola. É impressionante. A qualidade mesmo é muito questionável no sentido positivo. O Baianinho é diferenciado demais. E essa 9 a gente sabe que ele gosta de matar usando a 4 do Igor ali, ó. A gente sabe que esse estilinho ele adora. A gente chama de gaveta esse tipo de tacada, que o Baianinho vai tentar agora jogar 9 numa bola 4 ali. A vantagem dessa tacada, a não ser que role o 7 pra boca, né? A vantagem que ele tinha é que além de você armar a sua bola, no pior dos casos que não caia, você desarma o adversário. Mas é o que eu tava falando, a vantagem foi por água abaixo. O Igor tem uma bela sequência aí, ele que já foi tentando descolar essa bola 3, talvez nem precisava, do jeito que tava ali já caía. Já caía e tinha um 4 lá pra desarmar, né? A 9 do Baianinho. E acabou errando um pouco na preparação ali o Igor. É um momento também que o placar, ele vai ditando o ritmo do jogo. Por quê? Porque quando está 0x0, 1x1, 2x2, você tem a estratégia bem alçada na sua cabeça. Se o adversário começar a disparar, o psicológico, a matemática começa a sumir. Então é importante pro Igor já manter o Baianinho próximo dele no placar. Não deixar jamais o Baianinho fazer 2x0, 3x0. Jamais seria um pesadelo pro Igor. Já deu a 3 e a 4 ali. Já colando logo a 6 ali, ó. Deixando sem caçar pra 6 do Igor. Vamos ver se o Igor vai de giro nessa bola 6 ou se vai só adubando. Gostando do Igor, uma postura bem tranquila até o momento. Não demonstrando muitas emoções. Jogou bem. Como no estilo Igor, né? Ele tentou jogar a tabela de fundo aqui, pegando a gaveta do 9. Mas acabou só travando a bola por estar na frente. O 9 não joga pra cair. Deve usar lá o canto da caçapa pra deixar a branca atrás da 9 lá. Nos olhos atentos de Carmelita, nossa campeã brasileira feminina de sinuca. Que também é árbitra aqui. E pelo jeito cegou, né? Já jogou consciente, né? Pra cegar mesmo. Porque tudo pra eles disputarem essa bola 8 nesse segundo jogo. Alô, meu sinuqueiro, o jogo tá voando, hein? 17 horas e 53 minutos do dia 29 de setembro de 2023. A gente tem, então, o primeiro jogo dessas quartas de finais maravilhosas que prometem e prometem demais. Vamos ver se o baianinho pode até riscar abrir esse 8, tentar colar o 6 num repique. Ou já chamar pro primeiro arrocho dos dois disputando bola 8. Inteligentemente, o Igor cegou ali no meio da mesa pra evitar aquela sinuca de bico, né? Porque se ele deixar a branca um pouco mais distante, só que colada na tabela, fica mais fácil do baianinho aproveitar disso aí e dar um biquinho. Exato, Luan. Excelente. E aí... Vai pro arrocho agora. Jogo de bolinho novamente, hein? Olha lá. Abriu, hein? É. Tem um fino dificultoso ali, mas tem um fino baianinho pra talvez abrir um a zero impressionando. E a jogada mais segura seria cortar no meio, defendendo ou somente defender mesmo. É difícil o baianinho errar essas bolas. É difícil o baianinho querer defender nesse tipo de bola. Exatamente. Vai matando, então, o bruxo tá se duro pra fazer dois a zero. E para na boquinha pro Igor Figueiredo reagir na partida. É. Quem se arrisca, muitas vezes dá bem. Mas às vezes acontece isso aí. E o Igor na batida. Um para o baianinho. E um faz agora Igor Figueiredo. Na verdade, o Igor trouxe todo o pacote tático pra esse jogo. E o técnico que a gente já espera desse grande campeão. E vem. E vem com tudo. Pega uma curiosidade. O fã perguntou pra mim por que que estavam passando ali o fã. Olha a bola do Igor Figueiredo de longe. No long pote maravilhoso. Tive até que interromper a dúvida do MC Shell. Porque essa bola foi maravilhosa. E totalmente inesperada um tiro desse. Vamos ver agora o senhor Graciudes do Igor Figueiredo. Faltou um pouco mais de capricho. Mas ele também já foi buscando a bola 8. E quem vai chegar agora antes no 8 vai ser o baianinho. E não só chegar no 8. Como olha onde essa 6 está posicionada. Ele tem de diversas maneiras de descolar essa 8. E ir pro mate, o baianinho. E ir pro fecha. É. Só que o baianinho, se ele for buscando descolar o 8 agora, ele acaba não conseguindo pegar o 6. Só que aí ele pode usar o 6 pra cegar. Obrigando o Igor a sair na bola 12, senão perde o jogo. O baianinho então vai na precisão. Na precisão. Ele vai descolando. Uma descolada só pra ser certeiro. Vai pra descolada. Vai na cajadada. Agora matando e descolando o baianinho de Mauá. No beijinho da bola 8. E agora aguenta, Igor. Porque ele vai travar atrás do 8. Com certeza o Igor vai ser obrigado a sair. Se não, vai ter muita dificuldade. E olha que o baianinho vai travar a tabela 5. Ele vai deixar só a tabela do fundo. Exatamente. Tome sinuca. Não basta tomar sinuca. Ele vai deixar da pior maneira possível. Ele está enxergando uma gaveta ali. É uma impressão minha. Ele tem dessas bruxarias, né? Não, ele vai na simples. Não tem cabimento uma coisa dessa. Não tem lógica. Imoral o cara querer acertar uma gaveta nessa distância sem ter a necessidade, né? Mas pela quantidade de... O jeitinho que ele está... Olha lá. Arrumando a mira. Olha o jeito que o baianinho jogou! É ilegível as tacadas do baianinho. Ele fala, não, a gente erra tentando prever. É porque essa tacada tem essa possibilidade. Quando ele ficou pensando ali, a gente chegou a pensar. Mas não era a mais fácil. Porém, se o Igor conseguir cobrir ele ali, vai fazer o 2x1 o Igor. E agora vem Igor na cobertura, na cobertura, na cobertura. Quase perfeita! Ixi! É uma jogada que talvez caiba a VAR. Mas se o baianinho jogar um pouco de tabela antes, pode ser que pegue só o 8. Atenção, galera do VAR! Vamos por todos os ângulos aí, se precisar, hein? Já deixa o slow motion no jeito, hein? Que aí se vai no foguete. Vai na bola no foguete. Não, ele foi na simplicidade ainda. Talvez nem precise, né? Vamos descobrir aí, vamos ver. Quem manda no jogo é a Carmelita. É a Carmelita. E o Igor tem o direito de pedir a dúvida, igual no tênis, né? Pediu o VAR. E vamos ter, então, a certeza. Olho no lance! Porque isso pode ser decisivo nessa terceira partida. Vamos ter, então, por todos os ângulos, a decisão do VAR. Vamos ter aí, no ângulo de cima também. Se for um pouco mais lento, melhor. Um pouco mais lento, melhor ainda. Mais lento ainda. Bem lento, bem lento, bem lento. Aí, eu acho que pegou... Parece que deu oito primeiro, né? Não vou nem falar, porque vou esperar a árbitra tomar a decisão. E aí, Shell? Esse olho de gato... Deu oito, acho que a árbitra já decidiu, então posso falar. Acho que nitidamente pegou no oito. É, pra mim também. É a tecnologia da Liga Brasileira de Sinuquinha. O Igor duvidou, faz parte também. É, o jogador pode e deve, se tiver a dúvida, se matar esse 12 no meio. O jogo vai pegar fogo, vai Igor Figueiredo com esse 12 no meio. Acabou passando e vai fazer o 2x1, Baianinho de Mauá. Realmente, ele não quis buscar aquele prego mais simples. Ele foi na jogada ousada e colheu os frutos. Dois para o Baianinho. Um para o Igor Figueiredo. Sempre com olhos atualizados, o robozinho. Lembrando que, é bom deixar claro, é uma brincadeira. Tem gente que leva a sério tudo. É um robô de verdade. Não é um robôzinho. Já puxada. Infelizmente, não é um robôzinho. E olha o tanto que esse cara puxa, né? Não puxou pouco, não. Parece um ioiô a bola branca agora. Na sola de mola... E ele vai na maldade. No veneno. Na crueldade. Nem a cuca do sítio do pica-pau amarelo teria tanta crueldade. Nem a cruela cruel, PH. Vamos ver a resposta agora do Baianinho. Enquanto eles têm duas bolas menores e duas maiores. Duas bolas para cada lado. Vai entregar 12? Será? Estou sentindo o Igor um pouco nervoso ali em algumas tacadas e... O medo de perder, às vezes, tira a vontade de ganhar. Então, tem que ir para cima o Igor Figueiredo. Que frase de impacto e realmente a mais bonita da noite. Repete para mim. O medo de perder, tira a vontade de ganhar. Nossa senhora. Essa eu vou anotar aí. 18 horas e 19 minutos. MC Shell, o Spector, solta essa logo nas primeiras quartas. Imagina o que o Michel vai falar até o final da noite. Fiquem aí, porque essa foi braba demais. Fiquem ligados. Olha aí. Marcou bem. Ele andou um pulinho no detalhe. Na verdade, ele fez isso porque, na verdade, não pode deixar os dias em cima da mesa. A árbitra pode... Passou, né? Puxar as orebas, né? O 6 está passando. E ele já vai na maldade. Girando. Colando o 12 do adversário. Eu acredito que ele queria passar por trás, né? Mas está tudo certo. Está valendo tudo isso daí. Temos um fino? Que é um fino dificílimo. No mínimo. Aí eu fico maluco. Fina de maluco. Fina de gaga. Baianinho vai na fina de gaga. Agora já buscando a bola 8. Meu! Quase que ele acerta essa bola 8. Ia ser para colocar a galera para aplaudir de pé lá embaixo. E agora o Igor não pode deixar com unhas e dentes o Baianinho matar esse 8. Porque 3x1 começa a se desenhar um conforto para o Baianinho. Não seria uma vitória, mas já seria um conforto na estratégia. Enquanto o Igor tem uma opção de jogar esse 12 lá na bola 8. E ir travando a branca aqui embaixo. Vai que fica um long pot. O 12 na 8 é muito difícil porque o Baianinho pode cegar, né? Perfeito! Deve usar a 15 para desarmar a 8 do Baianinho ali. Lá vai o Igor. Nossa! Como eu disse ontem aqui, o Luan, né? Falei assim, cara, com todo... Posso estar falando besteira, mas ele pode jogar o 12 no 8. Aí o Luan falou, não, com certeza. Estava falando besteira. E fala, então... Está certo, falou besteira. Presta a bola 8 agora do Baianinho que pode fazer um 3x1. 3x1, que pode ser em Porto Desmostar, que está confortável no jogo o Baianinho de Mauá. Vai para o tiro. No capricho, no capricho. O Baianinho faz o seu terceiro gol. O Baianinho que já ganhou duas vezes dele, né? Duas ou três vezes que ganhou do Igor. E aí, diretor? Exatamente. Distração. Bem corrigido aí o chat. E aí a galera falando, esse BH não gosta do Baianinho. Aí o outro fala, não, esse BH só torce para o Baianinho. Cada um vai tendo a sua percepção diferenciada, é claro. BH hoje já não pode falar mais nada, né? Se falar, elogiar um, é puxa saco de um. Se elogiar o outro, eles falam, puxa saco do outro. Se narrar muito, não cala a boca. E se não falar muito, fala, cadê a narração do jogo? Galera de casa, vocês são gente boa, hein? MC Shell dando show para a galera também. E o Baianinho vai no toque dessa bola 7. Prepara o 5 com tranquilidade. Vamos ver como que ele gira para essa bola 2. Se vai só na puxada, já vai mexendo, fazendo alguma novidade, tática. Se eu pergunto aí, se ele já vai mexendo no 8. Enquanto o Baianinho ficou só com a 2. É raro chegar... Presta atenção, jogo de altíssimo nível. Vou falar agora e vocês vão falar. Se eu não reparei, agora eu percebi para o... Que o Paulo falou. Muitos já repararam isso. É raro o jogo de taco forte chegar nas bolas finais e sobrar o 2, o A. Sempre sobra o quê? 15, 7, porque eles vão entregando bolas menores. Mas depende muito da ocasião do jogo. O Baianinho foi matando essa bola 2, hein? Corajoso o Baianinho. Esse é o tipo de bola que é muito difícil aceitar, né? Não estava esperando essa tacada, mas o Baianinho foi o que foi. E o Igor vai dando uma sinuca no Baianinho de Mauá, tentando ali ganhar uma bola menor. Acaba repicando e errando ali. Já começou a sentir mais o Igor Figueiredo. Não é fácil enfrentar o Baianinho de Mauá, galera, para nenhum jogador do Brasil, porque o Baianinho é diferente. Ele é um cara que sempre está chegando nas finais aí, né? Sempre está surpreendendo o Brasil com suas jogadas espetaculares. E o Igor está jogando bem hoje. O Igor está jogando melhor até do que as outras vezes, com as tacadas diferentes aí. Mas, mesmo assim, ainda está complicado para ele. Afinal das contas, o Igor deu tacadas mais táticas dessa vez. Mas, às vezes, o jogo pode ser marcado por um erro simples, né? Por exemplo, aquela bola 15. Não que cause o erro, né? Mas aquela bola 12, no caso ali, sim, causou a perca do jogo. Mas vai causando uma série de reações químicas no cérebro que vai causando estresse. Um erro após o... Se o Baianinho sentir confiança, ele pode até usar a bola do Igor e fazer isso aí, ó. E fazer isso aí que vocês acabaram de ver. O Igor vai aproveitar, então, para rolar essa 15 lá para a boquinha ou travar atrás para ganhar a bola 13, né? É, o ideal seria mais ele armar o jogo, né? Do que tentar dar uma sinuca nessa altura aí. Então vai encostando o 15 lá na boquinha. Só na medida essa bola 15. E chance para o Igor, nesta partida, de realizar um 3x2, o que seria maravilhoso para a série, né? Já um 4x1, esquece. Ficaria muito mais difícil. Vai cobrir a bola 15 ali, o Baianinho, será? Aí o robozinho, né? O Baianinho vai cegar, está mirando ali para cegar na caçapa. Dá uma sinuca praticamente cega no Igor. Uma sinuca bem cega? Bem cega mesmo, porque fica sem muitos pontos para conseguir sair de tabela ali. Vai ter que usar duas tabelas agora o Igor Figueiredo. E é onde, Shell? Ele aproveita a vantagem de bolas, né? Está aí a vantagem de também ter só uma e o Igor duas. Ele sai na frente e pode fazer isso aí que ele fez, que é entregar. No macê e tabela, hein? No macê... Acho que não saiu. Estava muito bem lá, muito bem tochada dentro da boca, né, ela? Totalmente tochada. Mas o Igor ainda tem uma vantagem boa, porque o 15 está dentro da caçapa. O Baianinho pode entregar esse 15. Ou tem que torcer para o Baianinho errar essa sinuquinha ali atrás do 8. Para ter a chance aí de novo o Igor Figueiredo. Nada acabado ainda, galera. Olha só, o Igor tem um macêzinho. Vai ser bom, tá? Que é bom para ele. Para chegar no 3x2. Vai Igor Figueiredo. Treinou bastante macê. Bem matada. Se você duvidou da habilidade macê do Igor, está aí, ó. O cara que deve ter treinado bem pouquinho macê desde a última vez que foi eliminado justamente no atacada de macê. E vai trazendo, então, a defesa perfeita. É branca de um lado e a preta do outro. Vamos para o bolinho. Um jogo grande às 18 horas e 32 minutos. Porque agora o Igor pode reagir e fazer 3x2. Ou o Baianinho já colocar o primeiro pezinho na semifinal de sábado. Já com 4x1, né? Claro que o Igor não estaria entregue. Mas seria mais que o suficiente para o Igor começar a animar no jogo. Quase que o Baianinho sobra nessa parada, hein? Vai girar quatro tabelas o Igor Figueiredo. Com muita técnica, ele vai botando uma graxa ali para a branca tentar travar na tabela. Faltou força. Acabou faltando força. E a gente conhece o estilo de jogo do Baianinho, né? Adivinha só o que o Baianinho vai fazer. Eu acho que ele vai defendendo. E vocês? Aquele palpite certeiro, hein? Tudo para dentro. Agora vai Baianinho de Mauá para fazer o 4x1 para cima do Igor. Lá vai o CNPJ. Baianinho soltando! Outro Baianinho de Mauá! Um Igor Figueiredo no capricho! No capricho essa 8 cai para o fundo da caçapa. Passa a tacada para o Igor Figueiredo, que está bastante pensativo ali. Pode ser a última partida de Igor Figueiredo para se despedir da Liga Brasileira de Sinuquinha. Ou pode ser também que ele consiga fazer a reviravolta e diminuir no placar. 4x2 para cima do Baianinho de Mauá. Vai Igor Figueiredo para a tacada, bastante concentrado. O Carmelita também observando a cada movimento. Momentos de tensões, mais de 20 mil pessoas, dispositivos conectados, assistindo o Brasil parado. E eu digo mais, hein? Daqui a pouco nossos árbitros vão reivindicar os seus direitos de massagista no pé. Que tem que ficar muitas horas ali andando em volta da mesa. O jogador só joga um jogo. Os árbitros jogam dois jogos por noite. E fica rodando ali, ó. E o Baianinho tem uma gaveta, viu? Na dele mesmo. Ele pode aproveitar ali que não precisa acertar exatamente na caçapa. Ele aproveita que a 6 está no ângulo bom e joga essa 5 lá matando e abrindo a 6. Bem observado e vai o Baianinho nessa, hein? Pelo jeito vai. Vai de gaveta. Uma gaveta que é mega perfeita. Sem tirar e nem pôr. E que pode ir sossegadinho ali, viu? Lá vai, Baianinho de Mauá. Pode chegar na bola 8 agora. Ele vai buscando justamente a tabela no fundo, preparando o 8 lá de cima. Olha esse efeito. E agora, o que ele vai aprontar, hein? Vai se botar o Igor pra sair em mais uma C. Vamos ver o Baianinho na precisão. Eu acho que o Baianinho vai tentar armar essa bola 8. Aí, ó. E agora? Agora deu a chance pro Igor aí pra... Se complicou um pouquinho. Disputar a bola 8 com o Baianinho. Pode dar um fino nessa 15, trazendo a branca pra cá, deixando o Baianinho sinucado. Tá complicado ali. Esse jogo de 2x1 é um jogo complicado, porque quem tá pela bola 8 tem a vantagem, né? De poder cegar, de poder dificultar pro adversário. Então, o Baianinho ainda tem duas chances de cegar ali. Muito favorável esse jogo pro Baianinho conseguir se classificar e colocar os pés aí na semifinal. Mais uma vez. Abriu bem, hein? E agora, então? Abriu bem essa 15 aí. Eu acho que cabe lá dentro essa 8. Cabe o Arrocho. Cabe o Arrocho. E vai o Baianinho, João A, que pode se classificar agora. Pode se classificar pra semifinal. Numa precisão maravilhosa nessa bola 8. Se ele quiser uma segurança também, ele pode tanto ir rolando essa 8, defendendo a branca lá na tabela, que deixa bem ruim pro Igor. O Baianinho não dá chance, né? Por exemplo, se ele só rola esse 8, ele não dá a chance. Então, ele vai esmagando mesmo. Botando o Igor pra ter que sair, mas tem que sair da sinuca, senão perde o jogo. E ele deixou de sinal, né? Vamos ver se tá passando ali pelo menos uma fina. Acho que passou direto. 5 mil dispositivos diferentes, conectados. A audiência vai subindo igual um foguete. Obrigado a todo mundo que tá assistindo de todo o Brasil. E o Igor vai jogando no 15, tentando tirar o 8, mas aí ele já olhou ali, já lamentou na sua tacada. Chance gigante do Baianinho só encostar atrás. Pode até rolar o 8 pra caçapa. Tem muita tacada de frente agora o Baianinho. Ele vai só encostar mesmo, porque quem tem que sair é o Igor. E sair, ele sai. O problema é sobrar. Ele sair, ele sai dessa aí. Mas vai ter que sair forte, vai ter que sair tentando posicionar a Branca de um jeito que não favoreça o tiro do Baianinho. Deixar ela um pouco longe, vai ter que sair forte nessa aí. Igor Figueiredo na tabela. Vai saindo pra travar por trás. Seria lindo e classificado o Baianinho de Mauá. No detalhe. E na característica dele, na sinuca da sinuquinha.